Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do exame de suficiência Vídeos de questões comentadas de concurso público e muita coisa bacana que você só tem a ganhar É grátis, vale a pena clicar e inscrever e divulgar também o canal nas redes sociais Por exemplo, no Facebook, curta a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita gente bacana já curtiu a nossa página, só se está faltando você E o melhor de tudo é gratuito Hoje vamos ver a questão número 9 Que caiu no segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel O assunto é balanço patrimonial, ativo, passivo e PL A gente vai ter que estar fazendo um balanço aí, bem completinho É bem interessante, vamos lá Questão 9 Uma sociedade empresária iniciou suas atividades em 2 de 1 de 2014 E ao final do ano apresentou os saldos abaixo Aqui do lado esquerdo tem as contas, por exemplo Ação de emissão própria em tesouraria Caixa equivalente de caixa E outras demais contas aqui E do lado direito da coluna tem os saldos Por exemplo, aqui A conta conta pagar É o nome dela E do lado direito tem o seu valor, seu saldo De 8.067 reais O saldo equivalente é a data de 31 de 2 de 2014 E com base nos saldos apresentados É correto afirmar que A letra A fala que o valor do ativo circulante é de 537.233 reais A letra B pede o valor do ativo não circulante A letra C já pede o valor do passivo circulante E a letra D pede o valor do patrimônio líquido Bom, para resolver esse tipo de questão Primeiro você tem que estar analisando aqui as contas Você vai ter que classificar elas Por exemplo, vou dar uma dica para você aí antes de você começar Você vai olhar aqui a conta caixa e equivalente caixa Ela é o que? Ela é um ativo Então você marca um A aqui do lado De ativo E vai classificando todas as outras contas Lá na frente Você monta o seu balanço patrimonial E confere aí Qual resposta que está de acordo com o seu balanço patrimonial Como sempre o balanço patrimonial vai ter que bater Então é isso Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo E tentar responder Daqui a pouco eu estou de volta E a gente resolve ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo Tentaram responder Bom, para facilitar a resolução do exercício Eu coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito o nosso balanço patrimonial Ele está aqui E a gente vai poder estudar ela aí juntos Vamos lá Primeiro passo que eu disse A gente tem que pegar e classificar as contas Por exemplo Você vai olhar aqui a conta Ações de emissão própria em tesouraria Essa conta é uma conta do PL Do patrimônio líquido Então você vai pegar Essa conta Ações de emissão própria em tesouraria E o seu valor ali De R$2.239 de saldo E vai No seu balanço patrimonial Jogar no grupo patrimônio líquido Vai vir aqui Então Esse valor de R$2.239 Ele vai aparecer aqui Ações em tesouraria Então repare que eu apenas Primeiro classifiquei a conta E depois eu trouxe Para o nosso balanço patrimonial E assim a gente vai fazer com todas as outras contas Então O primeiro passo como eu disse Você classifica elas primeiro Em conta do ativo Conta do passivo E conta do PL E depois fica muito mais fácil Você montar o seu balanço patrimonial Para facilitar para vocês Mas ainda eu trouxe em cores diferentes O PL vai aparecer Em cor verde O ativo Vai aparecer Com a cor azul E o passivo Com a cor vermelha Vamos lá então Vamos analisar uma a uma primeiro E classificá-las Para depois fazer o nosso balanço patrimonial Primeiro passo A gente classifica as contas Como eu já tinha dado a dica Ali atrás No vídeo Ações de emissão própria em tesouraria É uma conta do patrimônio líquido Então você marca ali PL De patrimônio líquido Caixa e equivalente de caixa Isso aqui é sempre uma conta Do ativo Circulante Então você marca um asinho de ativo Capital a integralizar É uma conta Do PL É uma conta redutora Do patrimônio líquido Lá no nosso patrimônio líquido Repare que ela aparece Com sinal negativo Então eu classifiquei E já trouxe ela para cá No nosso patrimônio líquido Capital subscrito É uma conta do patrimônio líquido Aí você pega Vem aqui no grupo do patrimônio líquido Copia capital subscrito E o seu respectivo saldo De R$331.991 Repare que a gente está fazendo isso Com todas as contas Por exemplo Chegou aqui Contas a pagar No valor de R$8.067 Essa aqui É uma conta de passivo Então você pegou Conta a pagar Trouxe no grupo do passivo E aqui ela está Classificada Conta a pagar No valor de R$8.067 Você nada mais Apenas Classificou ela Conta a pagar E copiou de um lado E colou do outro No seu grupo do passivo Aí depois A gente tem ali Depreciação acumulada É uma conta redutora Do ativo Então eu classifiquei ela aqui Como ativo E um sinalzinho de menos Repare que essa conta Depreciação acumulada Ela aparece aqui No nosso ativo não circulante Com um sinalzinho de menos Então ela vai diminuindo Depois Dividendos a pagar Essa aqui é uma conta do passivo Dividendos a pagar Então a gente pegou ela E trouxe aqui Para o grupo do passivo Repare que está aqui Depois a gente veio aqui Com duplicados a receber Duplicado a receber É uma conta do ativo Então classifiquei ela Como ativo E joguei ele No nosso ativo É o seu nome E seu respectivo saldo De R$170.875 Depois a mesma coisa Fiz com duplicado a receber A longo prazo Classifiquei ela como ativo E no nosso balanço patrimonial Joguei ela aqui como ativo Continuando aqui Estoque de mercadorias Para revenda É ativo também Então mesma coisa Classifiquei ela como ativo E joguei ele No nosso balanço patrimonial Depois financiamento A pagar de longo prazo No valor de R$113.915 É um passivo Financiamento a pagar De longo prazo Por ser longo prazo É um passivo Não circulante Se fosse É um financiamento De curto prazo Ela ficaria no Subgrupo passivo circulante Mas como é de longo prazo É um passivo Não circulante E aí veio fornecedores Que é um passivo R$212.663 Eu classifiquei Joguei aqui No nosso grupo do passivo Imóveis de uso É sempre um ativo E é um ativo Não circulante Reserva estatutária É um grupo de reservas Ali do patrimônio líquido Assim como reserva legal Então eu somei os dois saldos O primeiro saldo Aqui da reserva estatutária No valor de R$51.384 Mais a reserva legal De R$31.170 Somei os dois Dei um valor De R$64.554 Eu classifiquei Apenas no grupo reservas Você poderia ter Colocado os dois Também Desde que você Distinguisse ali Por exemplo Reserva legal E reserva estatutária Somam o valor De R$64.554 Salário a pagar É um passivo R$65.766 A gente trouxe aqui Para o passivo Salários a pagar Está aqui E por último Títulos a receber No valor de R$23.551 Então o título a receber É um ativo circulante Coloquei aqui Copiei Do nosso enunciado E colei aqui No nosso balanço patrimonial Repara então Que o primeiro passo Foi classificar as contas Depois eu montei O balanço patrimonial Como você aprendeu Na sua faculdade No balanço patrimonial Sempre ali do lado esquerdo Tem o ativo E o ativo não circulante A soma dos dois Vai dar o ativo total E No lado direito Ali fica o passivo Que é dividido Num subgrupo De passivo circulante E passivo não circulante Somando os dois Mais o patrimônio líquido Você tem o seu passivo total Então aqui classificando Montar o nosso balanço patrimonial Somei tudo Somei tudo as contas Diminuiu O que tinha que diminuir E somei o que tinha que somar Por exemplo Fui somando caixa Equivalente de caixa Duplicado a receber Título a receber Stocks Fui somando tudo Depressão acumulada E como uma conta Redutora Redutora Do ativo Eu diminui Repara que está Com sinal de rendimento Diminui Deu um ativo total De 934.397 reais Óbvio que do outro lado Tem que bater também Então a gente Somou tudo o que tinha que somar E diminuiu tudo o que tinha que diminuir Vale atenção aqui Para a conta capital Integralizar E ações em tesouraria Que também é Redutora do PL Então aqui na hora de classificar A gente tem que ter Clicado um sinalzinho de menos Porque ele sempre aparece Retificando o nosso patrimônio líquido Essas duas contas Capital integralizar E ações em tesouraria Somei o que tinha que somar Diminuir o que tinha que diminuir Que são as contas redutoras E é um passivo total De 934.397 Agora A gente tem que ver O que o exercício nos pede O exercício pergunta Qual que é o valor Do ativo circulante No nosso ativo circulante Que são as contas De bens e direitos De curto prazo A gente chegou Num valor total Ao somar caixa Equivalente de caixa Duplicado a receber De outro a receber estoque Que são as contas Do ativo circulante Deu um total De 534.994 reais E na nossa alternativa Ele fala que É 537.233 reais Então está errada A letra A Na letra B Fala O valor do ativo Não circulante É de 401.642 reais E o nosso valor Do ativo não circulante Que são as contas De bens e direitos De longo prazo O não circulante Deu 399.403 reais Então deu um valor Diferente aqui Porque aqui fala Que é 401 Então está errada A minha letra B Na letra C Fala que o valor Do passivo circulante É de 276.496 E o passivo circulante Na realidade Ele vai dar um valor De 450.768 reais Que são as contas Do passivo De curto prazo Então também está errado Porque o valor não bate E a letra D Até por eliminatório Vai estar correta Mas vamos ver O que diz aqui Fala que o valor Do patrimônio líquido É de 369.714 E realmente Nosso patrimônio líquido Deu 369.714 Portanto E a letra D De dado Tranquilo Então Bastava resumindo Eu expliquei Uma videoaula Bem detalhada Para a pessoa Se relembrar Como faz o balanço patrimonial Como se classifica As contas Mas resumindo Era muito fácil Bastava você pegar As contas E montar um balanço patrimonial Bater os dois lados Porque ele está certo E aí Conferir Saber separar Por subgrupos Do ativo circulante Ativo não circulante Passivo circulante Passivo não circulante E o patrimônio líquido Separar Elas de curto prazo Por longo prazo Por exemplo Bens e direitos De curto prazo Por longo prazo Mesma coisa Você faz no passivo Sabendo classificar certinho Montar um balanço patrimonial Certinho Você consegue acertar Esse tipo de questão Então é muito tranquila Um pouco trabalhosa Mas é tranquila Se ficou com alguma dúvida Mande um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com Vou ter o maior prazer Em responder Tchau